É, o velho Dulce gostou do seu bichinho. Ele não é um bichinho, ela é uma campeã francesa de raça. E seus filhotinhos de raça valerão mais de 3 mil dólares cada um. Então, o que você faz? Sei lá, o que você faz? Sou só presidente de banco. Nossa, ô tio, eu posso ser presidente também? Que isso, Geto? Coisa mais feia de se dizer para o Sr. Drisdeio. Pergunta aí se pode ser vice-presidente. Vice-presidente. Vice-presidente, não é? Acho que sim. Devemos usar sempre homens de capacidade. Vou querer um baita de um escritório e uma secretária boa dúvida. Ó o sino outra vez. Ô, Geto, eu sou capaz de apostar com você que tem alguém lá em frente à porta. Ainda com você que tem alguém lá em frente ao redor. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.